Vagabundo veio levantar a mão pra mim, logo mostrei disposição, falou? Porque o bagulho comigo é mais embaixo, respeita as mina, caralho Olha lá, mas o fulano colocando a mão, e se parar ninguém viu essa situação Você lá se fingiu, alçasse pedijão, passando pano pra comédia vacilão Se fosse sua parede, sentindo na pele, sendo agredida pelo fato de não se sentir amada O medo de perder sua vida ou virar outra maria, dá bem aqui, vive ou morre calada Muita gente fala que em briga de marido e mulher, ninguém pode meter a colher Eu já meto bala, não aturo palhaçada, papo de tapa na cara, vai vontade, é Muita gente fala que em briga de marido e mulher, ninguém pode meter a colher Eu já meto bala, não aturo palhaçada, papo de tapa na cara, vai vontade, é Vai vontade, é, vai vontade, é Olha lá, mas o fulano colocando a mão, e se parar ninguém viu essa situação Você lá se fingiu, alçasse pedijão, passando pano pra comédia vacilão Se fosse sua parede, sentindo na pele, sendo agredida pelo fato de não se sentir amada O medo de perder sua vida ou virar outra maria, dá bem aqui, vive ou morre calada Muita gente fala que em briga de marido e mulher, ninguém pode meter a colher Eu já meto bala, não aturo palhaçada, papo de tapa na cara, vai vontade, é Muita gente fala que em briga de marido e mulher, ninguém pode meter a colher Eu já meto bala, não aturo palhaçada, papo de tapa na cara, vai vontade, é Vai vontade, é, vai vontade, é Ele é marca no beat, so, e, dreta Diretamente, restores, love, fuck Diretamente, restores, love, fuck Já chegou lá do bairro, já chegou os paredão Alas finas no kit de mó chave, os meninos cheios de maldade dançando no pancadão Já chegou lá do bairro, já chegou os paredão Alas finas no kit de mó chave, os meninos cheios de maldade dançando no pancadão É que meu corpo tá na metade, enche aí sem modagem Que hoje eu vou dormir mais tarde, a bala contra emoção A GEM, acompanha a versão Já chegou lá do baile Boa noite no antra, doze mole é sincão Tá pulsada na minha tag, morena mais tarde, talvez nós faz um pinhão O destino azul, esse corpo nu, se dropa de bruxo só pra começar Só nós dois pra um, bate o F1 Faço de desistar Seu sobrenome é problema Ela é a garota da cena Vem cá, nega, dança pra mim Vem cá, nega, dança Sem destino, olha o fogo do menino Hoje a noite promete Seu bumbum vai tomar d'água sem parar Só com o bocaço que mete Tipo o kitiquete Tipo o kitiquete É boa, gostosa Sei que você curte quando o beat aumenta Esse reggae pra não encabeira leta É encabeira leta Olha que menina, cretina Só muda a vacina que é mina Leva na loucura sem parar Olha que menina, cretina Olha que menina, cretina Só muda a vacina que é mina Leva na loucura sem parar Tombo, tombo, que eu sei o mundo Mateo, mocha, fumando o balão Tombo, tombo, que eu sei o mundo Mateo, mocha, fumando o balão Aqui é só as bravas Funk da quebrada Escutou? A CIDADE NO BRASIL Já faz um tempo que eu queria me expressar Falar um pouco do caminho que eu trilhei O sofrimento faz até desanimar Ajoelhei, alparecei Uma conversa que conforta o coração Deus sabe de tudo e ele é o juiz Sou grato a todos que correu por mim Feliz de ter me retornado um grande MC Hoje eu canto e tenho amor pela favela E quando eu canto tem até playboy na plateia Vai entender, tem até um preto na tela Vencedor de todas as guerras Hoje eu canto e tenho amor pela favela E quando eu canto tem até playboy na plateia Vai entender, tem até um preto na tela Vencedor de todas as guerras Trocando o dia pela madrugada Insônia brava, mente a milhão Prosperidade é pra quem trabalha A meta é virar padrão Ando focado em outras paradas Onde o problema ganha a solução A águia que voa mais alto Amplia a visão Trocando o dia pela madrugada Insônia brava, mente a milhão Prosperidade é pra quem trabalha A meta é virar padrão Ando focado em outras paradas Onde o problema ganha a solução A águia que voa mais alto Amplia a visão Determinado a vencer nessa batalha Que Deus tarda, mas não fale Vai dar cheque na missão A vida passa rápido igual uma bala Mas tomara que não caia Só a pó vura no chão Porque é fácil enxergar nossa vitória Mas no tempo da derrota Varus me deixou na mão Não quero nada que não for de coração E que a força maior arrependa Sua ingratidão falou Eu só quero paz Como você também já fiz muito mais Dos que diz que convém Mas fica pra trás Os que querem ir além Foco pra lutar Esquece do que vem Eu só quero paz Como você também já fiz muito mais Dos que diz que convém Mas fica pra trás Os que querem ir além Foco pra lutar Esquece do que vem E pra quem desacreditou Eu sou inspiração Cê tá posado no progresso E no meu cifrão Agora cê quer tá junto Na melhora de vida Mas nunca me ajudou Quando faltou comida Mas não precisei de ajuda Pra vida mudar Fui no meu corre Eu e Deus pra vitória chegar Agora zé povinho Quer falar que me apoiou Mas lembro nas antigas Quando ninguém me ajudou Eu tenho fé Que a vitória um dia vai chegar Eu tenho fé Que a goma pra coroa Eu vou quitar Eu tenho fé Que a vitória um dia vai chegar Eu tenho fé Que a goma pra coroa Eu vou quitar Eu tenho fé Precisaram de mim Eu tava lá pra ajudar Quando eu precisei de ajudar Todo mundo sumiu No sufoco Sobrou minha mãe Pra me aconselhar Por dentro triste Mas por fora O menorzinho sorriu Batalhando pra obter Uma vida massa Sonho de criança Ter uma nave Pra poder furgar Eu ainda tenho esperança Quem busca alcança E meu dia vai chegar Trocando o dia pela madrugada Me deparei no princípio de depressão Deus veio me abraçar com suas asas E me trouxe um papel com uma caneta na mão Cada tristeza é uma nova levada E o sofrimento é minha inspiração Eu me motivei no que o chorão falava O impossível é só questão de opinião Eu sei que eu nem desanimado Não foquei no trabalho Mas é que hoje vai ser diferente Joelho no chão Deus obrigado Por mais uma chance De meter macha No meus conscientes Agradeça quem tava do lado Não se sinta frustrado Pela falta da moeda Segue com suor e muito trampo Um dia eu vou poder dar uma gominha Pra minha velha Na vida todo mundo tem um plano Meu plano é obter a melhora Hoje eu faço um som Toca no seu som E no palco eu desenrola As mã na hora Esse ano eu realizo Um sonho eu realizo Vai ser mais uma vitória Por Jesus Cristo nele tudo eu posso Fé em Deus, amém, ô glória Eu vou sonhar 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 Papo reto aí, ó E eu vou chegar lá Mano, eu não vou parar Mas sei que vai chegar Tenho fé e preciso Segredo é continuar Com o certo caminhar De resto, tchau, brigado E forte abraço, irmão É isso Quem negou, voz na vaca magra Pra me ajudar Hoje encosta, nós ajuda Mas não é por isso Nós só transmite E oferece o que tem pra dar Sei que cê tá na rua escura Mas nós trouxe brilho Ontem mesmo eu lembrei que eu era um negro O que fui, do ofem dia Ainda sou o mesmo Tem as mesmas vontades E os mesmos desejos Resumindo Parceiro, ainda sou o mesmo Ontem mesmo eu lembrei Que eu era um negro O que fui, do ofem dia Ainda sou o mesmo Tenho as mesmas vontades E os mesmos desejos Resumindo Parceiro, ainda sou o mesmo Muito vem a nós e pouca vós Dueno O que contamina o homem não sai da boca, mas do coração Sou maestro, venho do teto, sou sábio Vou virar rei da cidade, sempre com muita humildade Se quiser me processa, não curtir ou me ataca Não tem problema se cê não curtir Cê não sabe o que eu vivi, tudo que eu vi, tudo que passei faz chegar até aqui Cê não sabe o que eu vivi, tudo que eu vi, tudo que passei faz chegar até aqui Muitos sem Deus é nada, de nada com Deus é tudo Glória só a Deus e honra pra quem merecer Muitos sem Deus é nada, de nada com Deus é tudo Glória só a Deus e honra pra quem merecer Pode avisar, pode avisar, pode avisar que o bailão vai comer solta agora, hein? É o funk da quebrada, caralho, barulhando tudo Só pedrada Diretamente é... Restante Love Fuck Restante Love Fuck E aí 11 anytime E aí Aleye E no meu beck eu vou passar mel em skunk E a bandida eu vou levar no rasante Vai conhecer o lado bom da vida Rui ao solo no gel, tá uma delícia Ela gosta que a prata bata na sua cara Morde os beijos e faz cara de safada No bom de traço eu vou dar uma lacrada Rabisca o meu corpo, ela vai ficar apaixonada Mão no volante, eu estico, ela passa macho Sou menorzão, mas bom de fuga, não tá acostumada Pede pra parar, mas não vai moer, ela é habilitada Não pause em nós, tá tudo certo Então abre a alas, olha nos olhos, diz que ama e dá um sorriso Não tô de tocar nessa vida, escutei muito isso Esquece quem te esqueceu porque cê tá comigo Como se sente ao entrar no modelo esportivo E no meu beck eu vou passar mel em skunk E a bandida eu vou levar no rasante Vai conhecer o lado bom da vida Rui ao solo no gel, tá uma delícia Gosto de aventura e de adrenalina Quer se envolver na minha vida bandida E no meu beck eu vou passar mel em skunk E no meu beck eu vou passar mel em skunk É que meu sonho de moleque era lançar uma nave Porque eu via o bacana que andava de Audi É que o sonho dos meus parceiros era ter um carro Porque só via na TV uma vez E hoje a gente pode ter, deixa eu falar pra você Tá vazio pra conquistar Lembrou do Daniel, tinha o sonho no papel e foi na luta E foi na luta pra realizar E todo mês é várias metas, lembrar da bicicleta Virou um robozão acelerando na estrada Lembrar também da mochila, Queega mó correria Regirad e 87 December E eu vou comprar uma nave esse ano E vou trocar por uma nave do ano Eu já realizei o sonho de tocar uma Porsche É nóis que ta no toque, é nóis E eu vou comprar uma nave esse ano E vou trocar por uma nave do ano Eu já realizei o sonho de tocar uma Porsche É nóis que ta no toque, é nóis que ta no toque Que eu vou comprar uma nave esse ano E vou trocar por uma nave do ano Eu já realizei o sonho de tocar uma Porsche É nóis, tá no toque, é nóis Eu vou comprar É que meu sonho de moleque era lançar uma nave Porque eu via o bacana que andava de Audi É que o sonho dos meus parceiros era ter um carro Porque só via na TV uma vez E hoje a gente pode ter, deixa eu falar pra você Tá vazio pra conquistar Lembrou do Daniel, tinha um sonho no papel E foi na luta, e foi na luta pra realizar E todo mês em vagas metas, lembrar da bicicleta Virou o robôzão acelerando na estrada Lembrar também da mochila, que era mó correria Eu vou comprar uma nave esse ano E vou trocar por uma nave do ano Eu já realizei o sonho de tocar uma Porsche É nóis, tá no toque, é nóis Que eu vou comprar uma nave esse ano E vou trocar por uma nave do ano Eu já realizei o sonho de tocar uma Porsche É nóis, tá no toque, é nóis, tá no toque Eu vou comprar uma nave esse ano E vou trocar por uma nave do ano Eu já realizei o sonho de tocar uma Porsche É nóis, tá no toque, é nóis Eu vou comprar Deu meia noite, chapado de limbo Seu cheiro ainda me deixa em extasião É só tomar uma MD Que ela quer voltar e quer sentar pra mim Umas me querem na cama Outras querem a grana Outras querem o hype Eu só quero você no meu mundo Efeito dominó Ela sempre liga me pedindo mais Sempre me procura me pedindo mais Uma noite só não satisfaz Ela sempre liga me pedindo mais Fica no pai e não pare Ela não ama no esporte Mas no fundo é no lugar Tipo o American Pie Tipo o American Pie Tipo o American Pie American Pie Sonhei com você essa noite passada Sempre chora sem motivo Me deixando emotivo sem nem argumento Sou moleque e talento Picadilha na rento Cortando o vento Sem que é fim comigo agatando o momento Chegando no processo Tenho tudo que quero e como quem é Quem quiser Ficando como uma cumparação ao pé Valorim, valorim, valorizando uma vida de fé Pega a tarde mais gostosa Vem cá, garante negócio Preta, dança aqui pra mim Vem cá, minha amadoria Pega a tarde mais gostosa Vem cá, garante negócio Preta, dança aqui pra mim Vem cá, minha amadoria GM GM Ela tá pro crime Ela tá pro crime Se tem pulso se meter Ela senta firme É bom demais GM Ela tá pro crime Se tem pulso se meter Ela senta firme É bom demais GM GM Ela tá pro crime Se tem pulso se tem pulso se meter Ela senta firme É bom demais GM Ela tá pro crime Se tem pulso se meter Ela senta firme É bom demais GM 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 É bom demais É bom demais É bom demais Se tem pulso se meter Ela acelera Eu curti que os roletos bailão O casal mais mandra que dá quebra Eu tô de fleque Ela também Eu tô de ju Ela de pene Pistolinha no pingente Se tromba a talarica Ela mata no dente Eu tô de fleque Ele também Eu tô de ju Ele de pene Pistolinha no pingente Se tromba a talarica Ela as mata no dente Eu tô de fleque Ela também Eu tô de ju Ela de pene Pistolinha no pingente Se brotar talarica Ela mata no dente Alô, JQ L G E M E E E A Assim Pega a visão Apaga Ô morena Cabelão tá batendo na placa O x-queiro tá toda tatuada Dedeirinha na tone de prata Acho que eu encontrei minha mandraca Maloqueira completo vilão Se lida com o cará se vai acelerar Eu curti que os roletos bailão O casal mais mandra que dá quebra Eu tô de fleque, ela também Eu tô de ju, ela de pene Pistolinha no pingente Se brotar talarica, ela mata no dente Eu tô de fleque, ele também Eu tô de ju, ele de pene Pistolinha no pingente Se tromba talarica, ela mata no dente Eu tô de fleque, ela também Eu tô de ju, ela de pene Pistolinha no pingente Se brotar talarica, ela mata no dente E se eu te conto a minha história Nem sei como tu vai reagir Quantos me viraram as costas Quantos tacaram pedra em mim Quantas vezes pensei em desistir E sem forças pra continuar Mas jurei a Deus que eu não seria fraco E com Deus eu não posso falhar Quantas portas fechou na minha cara Mas não parei no meio do caminho Se eu tivesse parado, voltava do zero E seria só tempo perdido E com letra por letra, escrevi sem caneta Que um dia iria chegar Alô mãe, chegou a hora Olha o que eu prometo pra senhora Um carro e uma goma da hora Não chora mais de veneno Só chora de realizar Realizando o que eu sempre quis Ver minha mãezinha e meus irmãos felizes Ver minha família bem Isso é tudo pra mim Alô pai, alô mãe Manda a conta pra mim Que eu vou depositar Aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy Pra nós forgar e curtir Minha felicidade é Ver vocês felizes Alô pai, alô mãe Manda a conta pra mim Que eu vou depositar Aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy Pra nós forgar e curtir Minha felicidade é Ver vocês felizes Minha felicidade é Ver vocês felizes Alô pai, alô mãe E aí mãe, tudo bem com a senhora Manda a conta pra mim Que eu vou depositar Aquele dinheiro lá, tá bom? Te amo E se eu te contar a minha história Nem sei como tu vai reagir Quantos me viraram as costas Quantos tacaram pedra em mim Quantas vezes pensei em desistir E sem forças pra continuar Mas jurei a Deus que eu não seria fraco E com Deus eu não posso falhar Quantas portas fechou na minha cara Mas não parei no meio do caminho Se eu tivesse parado Voltava do zero E seria só tempo perdido E com letra, com letra Escrevi sem caneta Que o dia iria chegar Alô mãe, chegou a hora Olha o que eu prometi pra senhora Um carro e uma goma da hora Não chora mais de veneno Só chora de realizar Realizando o que eu sempre quis Ver minha mãezinha e meus irmãos felizes Ver minha família bem Isso é tudo pra mim Alô pai, alô mãe Manda a conta pra mim Que eu vou depositar Aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy Pra nós forgar e curtir Minha felicidade é ver vocês feliz Alô pai, alô mãe Manda a conta pra mim Que eu vou depositar Aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy Pra nós forgar e curtir Minha felicidade é ver vocês feliz Minha felicidade é ver vocês feliz DJ GM É o MD DJ GM É o MD Alô pai Me veio um flashback do passado De quando a gente se conheceu Tava malu e nosso santo bateu Era a martinela do cabral Do show do da leste Você tava de vermelho Eu de spring blade Verde e preto Fez brancha babyliss Bateu na bunda o cabelão Alete da minha lupa Combinava com o batom E na pista do lado BB do pichote Ninguém tava na pista Cheirou no camarote Pulseirinha esgotada Piriei por fechada Eu tava com a mais grata Me lembro como alguém São lembranças de momentos Que se foi com o vento E não volta mais São lembranças de momentos Que se foi com o vento E não volta mais São lembranças de momentos São lembranças de momentos Que se foi com o vento E não volta mais Me veio um flashback do passado De quando a gente se conheceu Tava malu e nosso santo bateu Era a martinela do cabral Do show do da leste Você tava de vermelho Red spring blade Verde e preto Fez plancha babyliss Bateu na bunda o cabelão Alete da minha lupa Combinava com o batom E na pista do lado BB do pichote Ninguém tava na pista Cheirou no camarote Pulseirinha esgotada Piriei por fechada Eu tava com a mais grata Me lembro como alguém São lembranças de momentos Que se foi com o vento E não volta mais São lembranças de momentos Que se foi com o vento E não volta mais São lembranças de momentos Que se foi com o vento E não volta mais Ah Diretamente Restante love fuck Restante love fuck DJ Aladinho Haha O gênio dos... Ela se interessa nos cala Que tá de peça No barraco da viela Que ela vai entrar Cuida perigosa Menina libidinosa As amigas mentirosas Vão te arrastar Pensa nas coisinhas Mais pra frente Que tem silicone e lente Se envolvendo com os careados Cabelo disfarçado A cara do enquatro Moreno tatuado Todo lombra Ela sentou, sentou Quicou, quicou Gostou, gostou Ela sentou, sentou Ela sentou, sentou Quicou, quicou Amor, amor E o papai não gostou Ela sentou, sentou Quicou, quicou Gostou, gostou E o papai castigou Ela sentou, sentou Quicou, quicou Amor, amor E o papai não gostou Ela se interessa nos cala Que tá de peça No barraco da viela que ela vai entrar Vida perigosa, menina libidinosa As amigas mentirosas vão te arrastar Pensa nas coisinhas mais pra frente Que tem silicone e lente Se envolvendo com os caras errados Cabelo disfarçado, a cara do enquadro Moreno tatuado Tem que provar se ela sentou, sentou Kiko, Kiko, gostou, gostou E o papai castigou Ela sentou, sentou Kiko, Kiko, amou, amou E o papai não gostou Ela sentou, sentou Kiko, Kiko, gostou, gostou E o papai castigou Ela sentou, sentou Kiko, Kiko, amou, amou E o papai não gostou E o papai não gostou E o papai não gostou Diretamente é Restante Lovefuck Restante Lovefuck Restante Lovefuck Conquistei Aquela goma que a coroa sonha Lancei a nave que as bandida gama E pro papai também Dei uma casa e deixei trajado E agora várias delas vem de papo Calma o coração Que cafiel nunca me faltou nada Fechamento 10 a 10 não posso dar mancada Adquire a visão Que família É me estruturar pra não desmoronar Só Deus acima não posso negar Que no sufoco só quem fecha a família É a família É a família É me estruturar pra não desmoronar Só Deus acima não posso negar Que no sufoco só quem fecha a família É a família É a família É a família É a família Então pega a visão Conquistei Conquistei Aquela goma que a coroa sonha Lancei a nave que as bandida gama E pro papai também Dei uma casa e deixei trajado E agora várias delas vem de papo Calma o coração Que cafiel nunca me faltou nada Fechamento 10 a 10 não posso dar mancada Adquire a visão Adquire a visão Que família É me estruturar pra não desmoronar Só Deus acima não posso negar Que no sufoco só quem fecha a família É a família É a família É me estruturar pra não desmoronar Só Deus acima não posso negar Que no sufoco só quem fecha a família É a família É a família Olha a marca no beat Só pedrada É a família Então pega a visão É o WG Splash Funk, tá bom? Diretamente é Restante Love Back DJ G O maloqueiro vai dar o papo e cê vai escutar DJ G, me solta o beat, as tu tcha-tcha dançar Tão pué pra rebolar Carasca e se acaba E aí cê santa no naga pra nós dois fumar Amiga, chama suas amiga pra cá Fica tranquila se eu insultar Que hoje cê tá com os cara certo Os cara certo Desse, desse, desse gostosa Que hoje cê tá com o maloque Então só me rebola de costa E aí cê tem que ser gostosa Desse, desse, gostosa Que hoje cê tá com o maloque Então só me rebola de costa E aí cê tem que ser gostosa E aí DJ G, me quer mandrake, mandrake na voz Mulher cativante, sorriso perfeito Pensei no nariz, tatuagem no peito Seu perfume é Carolina e guerreira Sempre onde passa, claro, fica o cheiro Na baladeira, mas cobiçada De morena, rosa, sandália Dá pra dar carteira de couro, ouro Pensei no peito, minha francesia e bem maquiada Quer ler minha mandrake, né? Tá lá comigo, moda, não tinha nada Hoje eu tô ouro, hoje eu tô prata Merecedora de fé Quer ler minha mandrake, né? Tá lá comigo, moda, não tinha nada Hoje eu tô ouro, hoje eu tô prata Merecedora de fé Anoteceu de novo, ela vem pro morro Eu tô aqui no meu plantão Depois eu andeci pro bailão Só favela joga bundão Toma Porradão Ela vem de papo dando um porradão Joga nessa bunda tua catrovão Sabe que eu sou bandido, por isso jogo popotão Vai porradão Ela vem de papo dando um porradão Joga nessa bunda tua catrovão Sabe que eu sou bandido, por isso jogo popotão E aí 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 Conheci uma mina Mas não cê tinha que ver Maravilhosa Mas não preta linda Pra se acessar o primeiro Muito gostosa Eu marquei o baile com ela Trouxe ela pra favela Cheguei de PM pra impressionar Ela entrou no carro sorrindo Perguntou qual era o destino Baile do gêmeo e hoje vai pegar Baile do gêmeo e hoje vai pegar Baile do gêmeo e hoje vai pegar Ela que vai, vai, vai É o que o gê, gê Abatou na caçou de garupa Pra perder o medo foi uma luta Desentoca e toca buchuda Visão a nada boa de conduta Ela que vai, toca em foguete Toca em torrasante De cabelo ao vento Trajada de frente Ganha o meu respeito Toca moto e volante Ela toca volante Ela que vai, 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 vai É tal do carbón que cai na conta dela Junso pro papai que vai viver de dança Viajear o mundo pela passarela Vira europeia e mora na Espanha Pega jogador, fica com doutor Tem maturidade pra não falar de amor Pensa bem na sua independência Coitado de quem se apaixonou Pega, você tem mudado de lugar Pensa, que talvez pode ficar Fica, observando a hora Pelo seu tempo passar Pega, ela cansou de esperar Veja, a malandrona indo embora O GM cansou do Brasil E foi estrombar com a gostosa da Europa Aí, GG, GM Acompanha a versão Esse, ó Então pega a visão Aí Tá passando de carro, corota Fazer dele as amigas olhar No 20 o GM decola E o baile começa a embrazar Vai jogando o copo pra cima Vai mexer na bunda sem parar Se envolve, se entrega pro clima Deixa a música 20 em brasa Aí, DJ, GM Acompanha a versão Quando eu tô com ela só aumenta a adrenalina Dois oco nas pistas dentro do E30 DJ GM no som que tá estralando Acendo o back enquanto ela fumando o branco Sente o poder dessa menina Virou tema de poesia Papo de fuder minha vida Se dá-se a vontade pra tu começar Vai jogando Jogando Rebola pro malandro Nesse rolê insano Essa noite não pode acabar Vai jogando Jogando Rebola pro malandro Nesse rolê insano Essa noite não pode acabar Jamei, melodia nervosa Lança pras bandida periculosa Que desce de frente Que ca de costas Jogando O que eu sou? I have no Foi só porque eu sou Dois no Asla Punk Quer brotar na minha base Quer ser minha amante Quer fumar comigo Acho interessante Brota sua safada No covil dos mediante Então, Agnade Mostra esse seu lado sexy Que hoje cê tá com o vilão Cena privando meu flat Que você de passar o back Então, Agnade Mostra esse seu lado sexy Que hoje cê tá com o vilão Sete do dia de GM Mais uma explosão Corradão